Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da educação, Mendonça Filho, anuncia daqui a pouco a política nacional de formação de professores. Em pronunciamento pelo dia do professor, no último domingo, o ministro lembrou que serão investidos 2 bilhões de reais na promoção, formação e valorização dos docentes. E a NBR transmite tudo ao vivo a partir das 11 horas. A cobertura completa você acompanha nos nossos boletins de hora em hora. E vamos ao Palácio do Planalto falar com o repórter Ney Pereira. Ele traz para a gente as informações da agenda do presidente Michel Temer. Olá, Ney. Olá, Carol. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, Carol, o presidente Michel Temer recebe, neste momento, aqui no Palácio do Planalto, o presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, Luiz Antônio Nogueira de França. Em seguida, o presidente recebe parlamentares ao longo do dia. E hoje, o presidente parabenizou os médicos pelo seu dia. Em uma rede social, Michel Temer afirmou que cuidar das pessoas e salvar vidas não é só trabalho, é o compromisso de milhares de médicos que fazem do ofício uma missão. Em nome de todos os profissionais, o presidente homenageou o médico Raul Coutaite, que é professor e pesquisador da Universidade de São Paulo. Segundo o presidente, são brasileiros, como Coutaite, que dedicam os seus estudos e energia para ajudar ao próximo. E ontem, Coutaite foi um dos 12 profissionais homenageados pelo presidente Michel Temer em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto. A medalha de honra ao mérito médico foi concedida aos 12 profissionais que se destacaram no exercício da profissão por prestar serviços relevantes ao país. Volto com você no estúdio, Carol. Obrigada, Ney. Bom trabalho para você. Agora vamos falar de saúde, porque estamos durante o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. Nessa terça-feira, foi dia de levar a campanha para o centro de Brasília e alertar a população sobre a necessidade de prevenção. No mês em que se chama a atenção para a importância da prevenção do câncer de mama, ações como esta estão sendo realizadas em várias cidades do país. Em Brasília, foi na rodoviária um dos pontos mais movimentados da cidade, de forma descontraída, como num jogo de perguntas e respostas. A iniciativa é de uma organização não governamental e a ideia é alertar sobre esse tipo de câncer, que é o segundo mais comum entre as mulheres e conscientizar para a importância do diagnóstico precoce. Aqui, a informação é a principal aliada para ajudar na prevenção e evitar complicações no futuro. A prevenção é sempre bom, né? Eu mesmo, todo ano eu faço e aconselho a todas as mulheres a fazerem. O câncer de mama pode ser detectado nas fases iniciais, quando tem grandes chances de cura. Por isso, é importante ficar atento a qualquer alteração nos seios. Hoje, a orientação é para que a mulher faça a observação e a autopalpação, sempre que se sentir confortável, sem a necessidade de ser realizada com uma técnica específica de autoexame ou em um determinado período do mês. E ao sinal de qualquer alteração, procurar os serviços de saúde. Essa servidora pública de Brasília foi diagnosticada com a doença no começo do ano, depois de perceber um pequeno caroço no seio. Eu descobri passando creme no corpo. Hoje, a Rosa Maria está na metade do tratamento com quimioterapia, que tem evoluído bem. Ela diz que, assim como foi importante ter percebido cedo uma mudança no seio pela própria observação, Esse hábito também pode fazer a diferença para outras mulheres. Que as pessoas procurem se tocar realmente, se amar a ponto de sentir as diferenças que o corpo da gente dá aos sinais, né? As diferenças que o corpo apresenta. Como a idade é um dos principais fatores de risco, a recomendação é que mulheres entre 50 e 69 anos Façam a mamografia a cada dois anos. Só em 2016, foram mais de 4 milhões de exames realizados no país pelo SUS. Os investimentos públicos na prevenção da doença aumentaram 27% no ano passado, na comparação com 2010. Mas, além do diagnóstico, a rede pública também oferece assistência integral aos pacientes. Todo o SUS consegue atender todas as etapas, né? Em termos de prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer de mama. Vale lembrar que a doença não tem uma causa única, mas a idade é um dos principais fatores de risco. A faixa etária entre 50 e 69 anos é prioritária na realização do exame preventivo. Nessa fase, ele deve ser feito a cada dois anos. A mamografia é gratuita pelo SUS, que oferece também assistência integral aos pacientes, com tratamento, acompanhamento e oferta de medicamentos. Setor privado, academia e governo juntos para ampliar o desenvolvimento de tecnologias de segurança e defesa no país. Esses temas foram discutidos em São Paulo. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, falou sobre a importância dessas parcerias para o progresso do país. A base industrial de defesa, sozinha, responde por quase 4% do nosso PIB, é 3,7%. Ela emprega 60 mil pessoas diretamente e 240 mil pessoas indiretamente. E eu diria, ela vive, sobrevive à base de inovação. Porque essa é uma base com forte presença tecnológica. Representa empregos de salários mais altos, representa impostos. E representa também soberania para o Brasil. Um país que não tem uma base industrial de defesa robusta, forte, diversificada, não tem capacidade de dizer não quando deve dizer não. Tampouco de dizer sim quando deve dizer sim. Então, ela é importante porque ela é dual. O que você desenvolve, muitas vezes, para a área de defesa, termina sendo utilizado pela indústria civil. É o caso, por exemplo, do celular, só para ficar nesse exemplo. E ela também representa empregos, representa impostos e representa soberania. Por isso, um encontro como esse é fundamental. O ministro Raul Jungmann falou ainda sobre a participação das Forças Armadas nas ações de segurança no Rio de Janeiro. Nós fazemos apoio às polícias, elas lideram. Nós atuamos por demanda, ou seja, é a segurança do Rio de Janeiro que nos demanda e nós atendemos. E esse atendimento não inclui combate direto ao crime organizado. Até porque não é papel do Exército o combate ao crime organizado. Isso que cabe, sobretudo, são as polícias que sobem nas comunidades com busca e apreensão judicialmente atribuída, com captura que também a justiça determina. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na nossa página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri